A paz do Senhor Jesus a todos nesta tarde, amém? Eu quero que você já abra sua Bíblia comigo, por favor. O capítulo 20, o verso também é o 20 de São Mateus. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe, que queres? Ela respondeu, dize que esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus porém respondendo disse, não sabeis o que pedis, podeis-vos beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhes, podemos. E disse-lhes ele, na verdade beberéis o meu cálice, mas o assentasse à minha direita, ou à minha esquerda, não me pertence d'á-lo, mas é para aqueles para quem meu pai o tem preparado. E quando os dez ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus chamando-os para junto desse, disse, bem sabês que, pelos príncipes dos gentios, são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amados, esta mãe, será que era uma mãe despretensiosa? Eu creio que não. Ela sabia muito bem o que ela estava pedindo. Ela adorou o mestre. Os dois filhinhos ali, o Tiaguinho e o Joãozinho, né? Meus filhinhos, Jesus. O Tiaguinho aqui, o Joãozinho. Sabe? De maneira assim que a gente vê que Tiago e João eram íntimos, né? Um dos mais íntimos. Eu fico assim imaginando, porque eles, os dois não foram a Jesus e pediram, foi a mãe. Os meus dois filhinhos, Jesus. Um à direita, outro à sua esquerda, do teu reino. Pobre mãe, das coisas dos homens ela entendia. Mas, do reino do pai ainda não tinha sido revelado. Ela não conhecia. Aí, Jesus, irmãos, Ele sempre é atencioso, né? Carinhoso. As respostas objetivas e claras. E como nós aprendemos com a indagação dessa mãe. Por quê? É o sonho de todos nós. Todos nós sonhamos. Esse privilégio de um dia chegar na glória do pai e alcançar a posição que Ele, Ele promete-nos. Mas, para alcançarmos essa posição, temos que trilhar o caminho que Jesus trilhou. Não é verdade? Só tem um caminho. É o que Jesus nos ensina. É o caminho que Ele trilhou. É seguir os passos do bom mestre. Aí, vejamos aqui o que Jesus diz. A resposta de Jesus. Não sabeis o que pedes. Podeis, vós, beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo que sou batizado? Dizem-lhe eles. Podemos, sim, de fato. É verdade. Diz-lhe Ele. Na verdade, beberei o cálice. O meu cálice. Na verdade, bebereis o meu cálice. Mas, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo. Mas, é para aqueles a quem o meu pai o tem preparado. Em outras palavras, eu não vou lhe dar aquilo que eu não tenho. não pertence a mim. Palavra de Jesus. Isto pertence ao pai. A quem o pai der. Aleluia. Mas, meus amados, aí, a gente vê aqui que os dez, né? A gente diz assim, enciumados. De fato, sim. Porque havia sempre aquela intriga entre eles. Eu serei o maior. Não, eu é eu. E outra, aquela briga contínua entre os discípulos. Principalmente, na ausência de Jesus. Aí, os dez. Nesse. E agora, olha. Eles já tomaram. Já foi. A melhor parte do reino será dada aos dois irmãozinhos aí, ó. E nós? Aí, Jesus começou a falar como é o reino do pai. Nós temos que entender que lá no reino do pai é tudo na contramão do mundo. Aí, Jesus falou sobre o reino dos homens. A ordem é o maior. A maioria dos reis daquela época eram os déspota tirano. Subjugavam os menores. Não era assim? Todos subjugados. A maioria desses tiranos reis eles se declaravam divinos, deuses. E todos tinham a quer que o adorar. Porque dependiam desses para tudo. Mas, Jesus disse olha, agora no reino do meu pai não é assim. eu vou ensinar-lhes como é a ordem do reino do pai. E Jesus era mestre, irmãos tanto naquela aula prática, teórica, em tudo ele era mestre. Quando a sua aula era teórica, maravilha, mestre por excelência. Na prática também mestre por excelência. aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Aí o verso de número 27 para nós corrermos um pouco. E qualquer entre vós quiser ser o primeiro seja o vosso servo. Bem como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para servir para posteriormente ser o maior. Ele se fez de servo de escravo. Quer ver? Vamos lá, João. João. Vamos ao evangelho de João, capítulo 13. Por favor. Estou aguardando os irmãos encontrarem. João, capítulo 13. Amém? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus. ouçam isto agora, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, singiu-se. Vou botar um ponto aqui. Jesus, eu falei da aula teórica, da aula prática, agora, é uma das grandes aulas práticas de Jesus. Muitas palavras não, só respondendo o que lhe perguntava, tudo era só ação, ação, demonstração de humildade, demonstração de que ele veio aqui para servir, demonstração irmão, que todos nós também só vamos entender a razão da nossa existência, quando formos servos, servir uns aos outros, esta é a razão da nossa existência, e o porquê estamos aqui, e Deus nos colocou aqui, nessa terra. Aqui João escreve assim que ele singiu-se, depois da ceia, ele levantou da mesa, tirou, tira lá a túnica, fica só com aquela roupa de baixo, aí pega a toalha e singiu-se, os escravos eles amarravam a toalha sobre a cintura, foi lá, pegou a bacia com água, veio e colocou ali no centro, naquele recinto, eu creio que os discípulos todos ficavam admirados, eu não acredito, eu não acredito que ele vai fazer isso, eu não acredito, e Jesus quem sabe dizia consigo, eu preciso ensinar-lhes isso, porque uma coisa ainda falta no coração deles, uma coisa ainda, eles não entenderam, que eu chamei a todos para servir, e não para sentar-se a minha direita ou a minha esquerda, porque o reino a princípio que eu tenho lá com o pai, ainda não foi me dado, agora pensam comigo, falando das coisas dos homens, Jesus teve um trono aqui na terra, o que deram a Jesus na terra, o que? uma cruz, e a direita e a esquerda, ladrões, imagine Jesus lá no alto da cruz gritando, ei, Pedrinho, Joãozinho, querem o lugar minha direita aqui, isso é para aqueles que não entendem, não compreendem, ou ainda não receberam uma revelação do reino do pai, do reino do nosso pai celestial, eu creio que Jesus diz assim, tudo é com ele, desde o princípio foi assim, tudo na ordem, ele é ordeiro, façam fila, tirem as vossas sandálias, eu vou lavar o pé de vocês, um por um, todos doze, dois doze, Pedro, ele já estava lá no último da fila, décimo segundo na ordem da fila, e dizendo, ele não vai lavar meu pé não, ele é o meu mestre, essa mão aí que colocou sobre o leproso e ele ficou limpo, essa mão poderosa aqui sobre os meus pés sujos, empoeirados, eu sinto no meu coração que é isso que o mestre ensina-nos aqui nessa tarde, nunca tenha, nunca olhe para você como superior ao seu irmão, ou você é igual ou inferior a ele, assim não teremos problema, então o que falta é lavar os pés uns dos outros, é aprendermos com o mestre que para termos um lugar lá no reino do pai, aqui temos que ser servos, eu vou resumir, eu vou só a parte de Pedro, mestre, vai lavar meus pés mestre, vou Pedro, eu vou lavar os seus pés, mas mestre, não faça isso não, o senhor não vai lavar meu pé não, não vou deixar não, tu que sabe, se não lavar os seus pés tu não tem parte comigo, você que escolhe, nós somos pó e cinza, é pó e cinza, é vaidade, é vapor, tudo é vaidade, somos nada, sem Jesus não chegaremos a lugar nenhum, mas mestre, já que vai lavar meus pés, eu vejo que serei obrigado forçado a ceder, lava-me o corpo inteiro, mas Pedro, todo o seu corpo já foi lavado pelas minhas aulas teóricas, pela palavra que vos tenho falado, Pedro, agora só falta uma coisa para você Pedro, ah irmãos, não é diferente em nossos dias, em nossas igrejas, em nossas reuniões, aquela questão de quem, quem é melhor, quem é mais, não é pastor? quem é mais, é Jesus, é Jesus, para sentar no reino dos céus e dizer, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ele desceu, e desceu, e desceu, aleluia, eu quero falar mais por favor da palavra, vamos aqui, a carta de Paulo aos filipenses, por favor, capítulo de número 2, filipenses capítulo 2, vamos dando glória aí, filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, por favor, Amém? De sorte que haja em vós, o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, há esse sentimento em nós? De humildade? Como cantávamos na década de 80, entrei no templo, dobrei os meus joelhos, para conversar com o Senhor, chega na casa de Deus com a cabeça assim, sou pecador, é a bondade do meu pai, eu estou aqui pela graça, pela graça de Cristo, pelo amor do bom pai, eu não estou aqui porque eu sou bom, eu não aqui porque eu sou santo, eu sou pecador, mas Ele comprou-me, lavou-me, restaurou-me, com o Seu sangue, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, quando esteve entre os homens, se fez homem, olha como Ele fez, vamos continuar aqui, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, usurpar é apoderar-se daquilo que não é seu, é o sentimento de Jesus, eu não posso, eu ainda não tenho direito, eu sou homem, aí muitos não conseguem ver como homem, mas quem tem sangue é homem, se você olha para Cristo como Deus, e aí o sangue, estou falando de Jesus Cristo histórico, Jesus homem, tinha sangue, tinha sentimento, sentia a dor, como eu e você, mas vindo do céu, estando entre os homens, na condição de homem, Ele fez-se, um, como eu e você, Ele jamais quis ser igual a Deus, Ele abriu mão, aniquilar, é despojar, despojou-se de tudo que Ele tinha, da glória que Ele tinha, desde o princípio, e me aba, se me rala, a barca, a talabaia, aleluia, agora o verso 8, o verso 7, é como Deus, se fez semelhante aos homens, agora o verso 8, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, a morte de cruz, entre os homens, Ele foi o mais vil, mas, nunca pecou, nunca pecou, mas Ele se entregou, Ele se entregou, a Bíblia não fala do amor dEle, não nos revela o amor de Cristo, o amor de Deus, de Cristo, a obediência, a submissão, aleluia, oh louvado seja o nome do Senhor, aleluia, o verso de número 9, pelo que também Deus, o exaltou, soberanamente, e lhe deu o nome, que é sobre todo, o nome, para que ao nome de Jesus, se dobre, todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda a língua, confesse que Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória, de Deus, Pai, o Pai, o Pai, exaltou o Filho, aqui, de soberanamente, e eu e você, a princípio, o que nos é oferecido, a cruz, o sofrimento, a renúncia, morrer, eu digo no sentido, mundo, mas são lindas, as promessas, que o Senhor tem, para todos aqueles, que forem vencedor, como Cristo foi, vamos aqui no livro do Apocalipse, já vamos concluir, a gente fecha aqui, com Apocalipse, 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 capítulo 2, capítulo 2, por favor, capítulo 2, de Apocalipse, eu vou discorrer, eu vou discorrer aqui irmãos, as sete igrejas, da Ásia, a todas elas, no fechamento, de cada carta, o Senhor, fez uma promessa, ao cristão, ou aos cristãos, daquela igreja local, até, a Laodiceia, a sétima, que falamos, a igreja, que Jesus está de fora dela, batendo da porta, é a igreja, rica, pobre, é a igreja, que precisava, com a eitinha, aquela igreja, que nós conhecemos, que não é exemplo, para as igrejas, do dia de hoje, mas até no tocante, a igreja de Laodiceia, o Senhor, faz uma das promessas, mais linda, que, um dia, com certeza, vai acontecer, lá nos céus, quando adentrarmos, a glória do Pai, vamos aqui, capítulo 2, verso de número 7, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz, às igrejas, agora aqui, a promessa ao vencedor, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer, da árvore, da vida, que está no meio, do, paraíso, de Deus, aleluia, 2,11, segunda carta, a igreja de Esmirna, promessa de Deus, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito, diz às igrejas, o que vencer, não receberá, o dano, da segunda, morte, o dano, da segunda morte, é a morte espiritual, a morte da alma, é viver, eternamente, separado de Deus, é triste isso, a alma, que veio de Deus, tem sede de Deus, conhece Deus, veio dos céus, viver, separado de Deus, a eternidade, o castigo do castigo, é a segunda morte, separado de Deus, eternamente, com sede de Deus, com desejo de Deus, com desejo do céu, mas não, não mais, direito, a herdar, tudo que o pai, preparou, para os seus, porque, não viveram, a palavra, não venceram, antes, foram vencidos, pelo mundo, e pelo pecado, aí, vamos em frente, já estamos concluindo, o verso, ou melhor, perdão, capítulo 2, verso 17, quem tem ouvidos, ouçam, que o Espírito diz, às igrejas, ao que vencer, darei eu, a comer, do maná escondido, e dar-lhe-ei, uma pedra branca, e na pedra, um novo nome, escrito, o qual, ninguém conhece, se não, aquele, que o, recebe, aleluia, são promessas, do Senhor, aleluia, a igreja, aqui nessa tarde, e quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito Santo, diz, às igrejas, ainda o capítulo 2, 28 e o 29, por favor, dar-lhe-ei, a estrela da manhã, não é preciso, aqui, interpretação, e nem mesmo, explanação, sobre isso, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito Santo, diz, às igrejas, capítulo 3, verso 5, olha que coisa linda, oh, aleluia, o que vencer, será vestido, de vestes brancas, e de maneira nenhuma, riscarei o seu nome, no livro da vida, e confessarei o seu nome, diante do Pai, e diante dos seus santos anjos, e quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito, diz, às igrejas, a Maria, canta lá, baia, 3, 12, a quem vencer, eu farei coluna, no templo, do meu Deus, e dele, nunca sairá, e escreverei, sobre ele, o meu nome, do meu Deus, e o nome, da cidade, do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu, do meu Deus, e também, o meu novo nome, e quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito, diz, às igrejas, às igrejas, agora, a igreja, de Laodiceia, capítulo 21, perdão, versículo 21, do capítulo 3, olha que coisa linda, isso aqui, aqui fecha, o assunto, que nós estamos falando, ao que vencer, lhe concederei, que se assente, comigo, no meu trono, assim, como, eu venci, e me assentei, com meu pai, no seu santo trono, e quem tem ouvidos, ouça, 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 tens, tens o ouvido, sensível, tens, audição sensível, tens o ouvido, para ouvir, o Espírito Santo, falando contigo, Aqui nessa tarde Oi irmãos Estevam na sua morte Ah que morte linda Que coisa linda a morte Estevam Levaram-no fora da cidade para pedrejá-lo Os seus algozes com pedra na mão Saulo estava lá, consentiu na morte dele Julgaram-no Condenaram-no Testemunhas falsas Aqueles que lhe julgaram Deram oportunidade Para que ele mesmo falasse em sua defesa Ah meu Deus Quando eu começo a ler aquele resumo Da Bíblia Lá de Gênesis Tudo que Estevam Falou em sua defesa E não falou de si mesmo Falou de quem? De Jesus Ressuscitado Oh irmão Se não crer na ressurreição Se você não crer que Jesus está vivo É vão A nossa fé é vão O nosso trabalho é vão Estarmos aqui Não, não é Não adianta também Não adiantaria Mas se tu tens a mesma fé de Estevão Em uma tarde como esta Ouvindo as palavras que você está ouvindo Da parte do Senhor É contemplar os céus abertos Como Estevão Contemplou E vê Jesus assentado À destra Do Deus Todo-Poderoso Amada minha Da Cássia Amada De Canta Lá Macia Minha Da Amada Amada Minha Da Canto De Rêmias De Comas Amada Minha Lá CORP 돼 Me Comas Mica Se Canta Eis Que mie Andaste Vi Amaze Vi Amaya Limpa Não É É A vida nossa no mundo É como a vida de Estevão É só pedradas Só pedradas Não espere elogio Glorifique ao Senhor pelas pedradas É as pedradas que faz nos cegar Para as coisas dessa vida É as pedradas que nos tornam cegos Para a glória deste mundo É as pedradas que nos fazem ver o céu aberto E Jesus vivendo Não temas meu filho Não temas Ao que vencer Ao vencedor Ele vai sentar comigo aqui Como eu venci E assentei-me à direita do Pai Estes vão assentar-te comigo também Aqui, aqui na glória do Pai Fiquem de pé, igreja amada